Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Unilabs Portugal e hoje temos um tema que começou a aparecer na ordem do dia, ou tornou-se mais conhecido pela questão da pandemia, da Covid, mas vamos sobretudo falar de outras coisas, de outras aplicações que não propriamente o Farticle 2 e temos três magníficos oradores, convidados e eu começaria por apresentar no fundo a cada um deles, tenho muita honra de ter connosco o professor Osvaldo Correia, que é subejamente conhecido na dermatologia, foi no seu trabalho na epidermis, na diretor clínico, como na Sociedade Portuguesa de Dermatologia e portanto eu penso que dispensa praticamente apresentações que uma pessoa de veramente reconhecida no seu trabalho na área. Depois também temos o doutor Pedro Vieira Batista, que já tem colaborado também em alguns trabalhos no âmbito das novas abordagens moleculares, podemos ter neste caso na ginecologia, trabalha no Hospital de São João e no Vidas, além disso também é presidente da Sociedade Internacional de Doença do Vovol Vaginal, ou Secretário-Geral, perdão. E temos também por último o doutor, ou por último, mas eu diria de lado para o autolífero, o doutor Henrique Soares, que é pediatra e neonatologista, diretor do serviço de neonatologia do centro hospitalar de São João, e também assistente convidado de teatria da Faculdade de Medicina de Porto. Fim das apresentações. E para enquadrarmos o que é isto do diagnóstico molecular e o que é que pode ser a regulação do diagnóstico molecular. Todos nós estamos familiarizados, mesmo as pessoas que não são do ramo, que são leigos. Nós ouvimos muito falar da palavra PFR, já agora não é o PFR, mas a PFR, porque é a reação da polimorávica ideia, e até figuras como o Ronaldo sabem que a PFR é uma treta, não é? E portanto, é uma das técnicas chamadas das amplificações de aftos nucleicos, do DNA e do RNA, sendo que realmente a PFR é uma das mais abordadas e das mais conhecidas. está na ordem do dia por causa da FAF-Col, mas já investi e vai continuar a investir e fará ainda mais parte da ordem do dia. Um dos temas que já faz parte da ordem do dia e está a fazer a diferença, veja na diminuição da enfermidade que é o câncer do colo do útero, veja também até no a custo-efectividade, que é o rastreio com o rastreio molecular para o câncer do colo do útero, com um teste molecular que é o teste do HPV, do DNA-HPV, também do RNA. E nesse aspecto, esta temática toca dois campos, a ginecologia, apresentada pelo doutor Pedro Beira Batista, e também toca na dermatologia, porque é uma doença também de pele, é uma doença que provoca que nós subimos as borrugas, o HPV de baixo risco, essencialmente, e também provoca carcinomas não só nas mulheres, mas também nos homens. E portanto, eu talvez me faria, pelo doutor Pedro Beira Batista, o que é que era a vida se calhar de um clínico, de um ginecologista, na prevenção do câncer, antes de termos o teste molecular, e depois, e o que é agora, não é, e o que fará o futuro, isto numa revenha relativamente rápida, porque vamos ter um longo caminho a percorrer durante esta hora e meia com muitos temas para abordar. Ricardo, obrigado, eu estou a ficar velho, mas eu comecei a estar ligado à ginecologia já numa era do HPV, lembro da interna do primeiro ano, grandes, longas conversas com o doutor Conceição Saldanha, na altura com a captura híbrida, de tudo, um mundo novo. Nós não nos podemos esquecer, em termos de rastreio de câncer do colo, que devemos muito ao Papa Nicolau, mas eu hoje, muitas vezes, sempre um bocadinho ingrato quando falamos do Papa Nicolau, o Papa Nicolau foi um teste excelente, mas já deu grande parte do que tinha a dar, hoje tem um papel marginal, não morreu ainda, nem parece que morra nos próximos anos enquanto teste de triagem, em termos de teste de rastreio, hoje eu acho que não resta dúvida alguma que o rastreio tem que ser feito com teste de HPV, com testes validados, obviamente não é qualquer teste, as características dos testes provavelmente o que precisamos vão mudar ao longo do tempo, se não queríamos genotipagens totais há alguns anos, hoje começamos a querer, isto de facto acho que tem muito interesse mesmo para perceber como é que os clínicos e os doentes ou os utentes reagem aos testes moleculares, ainda hoje as pessoas vão um bocadinho de pé atrás em relação ao HPV, mesmo entre os clínicos, muitas vezes as pessoas habituaram-se a fazer o Papa Nicolau anualmente, quando nem sequer existia a indicação de fazer anualmente, e é muito difícil desmontar isso, convencer as pessoas, e mesmo a classe médica, a certa altura que um teste de HPV negativo nos dava segurança por 3 anos, foi um passo que demorou, mas conseguimos, agora o passar para os 5, alguma resistência, mas vê-se que especialmente as mulheres mais novas aceitam-no muito bem, quando chegarmos ao ponto holandês dos 7 anos e que isso a seguir os 10 mais difícil vai ser, a verdade é que seríamos muito mais sobre a HPV e sobre a história natural da doença e dá-nos muito mais segurança. Em relação à pergunta concreta, como seria a nossa vida? A nossa vida, eu acho que hoje seria muito difícil, especialmente quando falamos das mulheres mais jovens, nós temos muita coisa que corre crónica e sistematicamente em Portugal, das poucas coisas em que somos exemplo neste campo, é na vacinação contra o HPV, portanto nós temos uma taxa de cobertura nas raparigas nascidas depois de 92, que anda por volta dos 90%, portanto neste momento um teste de uma citologia, um Papa Nicolau nestas mulheres jovens, o interesse é praticamente nulo, a sensibilidade é baixíssima, assim como não devemos andar a chatear estes raparigas definitivamente abaixo dos 25 anos e se calhar abaixo dos 30 também devemos deixá-las em paz, acho que o nosso futuro caminha nesse sentido, mas neste momento claramente precisamos da HPV. Que testes de HPV nestas mulheres? Seria uma outra discussão que eu acho que foge um bocadinho do nosso âmbito hoje. Muito obrigado e eu agora para faria Frosbal de Correia, que também é um outro livrador do teste HPV, mais da genotipagem, não tanto no âmbito local do útero, mas há um outro livrador desde que ele existe, sou eu, portanto, antes não investia e a vida se calhar do clínico era diferente, não? É verdade, é verdade, a dermatologia para além da pele são as mucosas e as faneras e nas mucosas temos a mucosa genital naturalmente para além da mucosa oral e é bom quando nós nos lembramos que qualquer patologia de pele pode-se refletir nas mucosas, então nós podemos ter alergias, podemos ter eczemas, podemos ter infecções, podemos ter cancos a nível dos genitais e o risco, de facto, da associação de alguns HPVs e displasias graves e que possam evoluir para carcinoma, são menores na parte genital masculina como também são menores na vulva face ao colo, mas elas existem e quando coexistem outras situações dermatológicas a nível do genital e aqui deixem-me dizer quer do genital masculino quer do genital feminino, porque pode haver vulvites seborreicas numa mulher em que há um eczema seborreico noutras áreas, é quando nós temos coexistência e quando temos coexistência de outras patologias, quando temos coexistência de patologias nomeadamente daquelas formas dos chamados líquenes esclerosos, são situações inflamatórias que deveríamos atuar com agentes que vão desinflamar, suprimir a inflamação e é importante perceber se coexistem, por acaso, lesões que são de HPV, que são subclínicas. Muitas vezes nós quando conversamos com os pacientes é preciso lembrar-lhes que nós, fala-se das verrugas, que ainda agora falámos, das verrugas anteriormente, víamos as verrugas, colocávamos um ácido acético, só que era altamente inespecífico porque qualquer irritação dava falsos positivos. A ampliação, no caso do homem, peniscopia, no caso da mulher, gluoscopia, porque obviamente na qual costumia temos a ginecologia, mais propriamente, e esta zona de vulva, que é uma zona de transição, também somos confrontados por razões atrás ditas e, de facto, a tipagem para nós é importante para perceber se temos, por acaso, uma coexistência de HPVs de alto risco, que emergiram e estão a emergir, sobretudo depois desta seleção que ainda agora foi dita e muito bem para o doutor Pedro, com a vacina que, vamos lembrar, a Gardasil 4, que agora temos a Gardasil 9, mas começaram-nos a surgir HPVs, alguns de alto risco, e estes HPVs de alto risco frequentemente estão associadas a lesões que não são papilomatosas, não são as verrugas. Portanto, eu costumo lembrar às pessoas ou ao utente que temos as lesões clínicas evidentes, ditos cravos, que nas verrugas são ditas como condilomas, mas podemos ter as lesões subclínicas e, por vezes, até pigmentadas. E estas pigmentadas são ou podem ser de maior risco ou associadas a HPVs de alto risco. Não nos procedemos a esquecer que há uma entidade que se chama papilose e essa papilose acaba por ter uma associação com HPVs de mais risco e isso, por vezes, tudo nasce pequenino, nascem com umas manchas, com umas maculospápulas, umas mechas com alguma saliência. Portanto, estes testes vieram-nos ajudar a, sobretudo, fazer screening daqueles que nós sabíamos que havia um estório, ou seja, portório conjugal, porque pode ser, muitas vezes, nada assintomático. Pode ser completamente assintomático, aliás, não dar nenhum sintoma. Portanto, houve uma evolução que, a nível disto dos HPVs, que foi muito importante nesta área, vamos chamar genital, que, obviamente, inclui, muitas vezes, o homem que acha que não sente nada, que não lhe incomoda nada, por vezes temos lesões mais do que evidentes, não sinto nada, não lhe incomoda nada. Portanto, a importância de ver, digamos, nomeadamente, em termos de conjugais, ver o parceiro, a observação detalhada, ampliada e, com a ajuda destes testes, foi, de facto, um avanço inquestionável e é um avanço e temos, sobretudo, quando temos essa coexistência, imaginem, psoríase, nós temos psoríase nos genitais, temos os tais eczemas e isso vamos desinflamar com produtos que não são necessariamente corticoides, podem outros desinflamar, mas que podem, na coexistência de vírus de alto risco, ser não a melhor conduta, pelo menos de início. Muito obrigado pela interessante aplicação e explicação do HPV no âmbito da dermatologia e eu agora, seguindo a ordem também de tempo para cada um dos colestrantes, eu passaria ao Dr. Henrique e, neste caso, entraria no campo da neonatologia, onde também temos um screening habitual nas grávidas, que é, por pesquisa do streptococcus grupo B local, é feito atualmente por cultura, para os obstetras, normalmente, que requisitam, requisitam ou não, mas as consequências acabam por cair na neonatologia, normalmente, essa falha ou essa deficiência no screening, mas que tem aqui um campo enorme de melhoria com o teste molecular, feito, portanto, efetuado muito mais em cima do parto. O Dr. Henrique, se nos quiser explicar a importância desta, também, desta aplicação, desta revolução em curso, tem a palavra. Muito bem, muito boa noite. Antes de mais agradecer o convite, é para mim uma honra estar e participar neste webinar. Eu começaria, talvez, por fazer um certo enquadramento, dada a especificidade até da área. Nós, na sepsis, ou seja, na passagem da infeção da mãe para o bebê na altura do parto, ou no período perinatal, esta passagem de uma bactéria é uma das causas principais de sepsis neonatal precoce e até tardia. Nós temos, ou tínhamos, um problema muito grave de mortalidade anterior à década de 90 por estreptococco do grupo B e, de facto, a implementação de estratégias, de uma estratégia de rastreio mudou completamente em poucos anos esta mortalidade e a morbilidade por estreptococco do grupo B nos recém-nascidos. Estamos a falar de um rastreio que foi implementado nos países desenvolvidos de uma forma sistemática e amplamente eficaz. Diria que foi um rastreio que se provou eficaz, mas, naturalmente, não sendo perfeito. Nós tínhamos taxas de mortalidade e morbilidade associada à infecção por estreptococco do grupo B como principal causa de infecção no recém-nascido causadora de morte. Isto excetuando, naturalmente, as infecções nosocomiais dos bebés internados cronicamente. E passamos, atualmente, de facto, a uma condição residual, do ponto de vista estatístico, como causa de mortalidade. Temos, para além disso, as sepsis por agentes, por outros agentes, nomeadamente a velhinha listéria e a estricha coli, que são, nomeadamente a estricha coli, é um agente de sepsis com meningite muito agressivo e com uma mortalidade e, acima de tudo, uma morbilidade quando os bebés sobrevivem muito grande. E também aqui há um grande percurso ainda a fazer. Mas, como dizia eu, o rastreio por cultura foi, de facto, um passo gigante que mudou completamente o paradigma da sepsis no Natal, precoce principalmente, mas, como disse, tem várias pontas soltas. E, portanto, chegado aqui, temos que perceber o que é que pode ser melhorado, porque, para mim, basta morrer um bebê num hospital em cada cidade deste país, por ano, para perceber que vale a pena tentarmos fazer mais alguma coisa para tentar melhorar esta mesma mortalidade. Desde logo, o teste por PCR tem uma grande vantagem de ser feito realmente mais em cima do parto. O rastreio que se faz atualmente tem feito entre as 35 e as 37 semanas. Isto quer dizer que, com o fenómeno que nós conhecemos, principalmente da colonização intermitente, entre outros, pode haver, num momento do parto, um falso negativo, por um lado, que seria aquilo mais importante, mas até um falso positivo. Ora, a realização do teste, deste teste, com uma sensibilidade elevada e validade, e lembro que a OCDC tem, tem uma, tem um, valida, valida, pelo menos um dos testes para ser utilizado como forma de rastreio do estrepto do grupo B na imperinatologia. Mas dizia que a realização deste teste vai permitir duas coisas. Primeiro, evitar a utilização abusiva de antibióticos naquelas senhoras em que realmente, no momento do parto, o teste é negativo. E, por outro lado, apanhar os verdadeiros positivos na altura do parto, que até podem ser negativos duas ou três semanas antes. Isso poderá, de facto, fazer toda a diferença na abordagem e na aplicação dos protocolos de quimio-profiláxia antibiótica no momento do parto. Daí que a utilização destes testes, e uma vez que é possível obter resultados, que é outra condição essencial aqui, é que haja uma resposta atempada do resultado em relação ao parto, e é possível fazer estes testes em 35, e obter o resultado em 35, 45 minutos neste momento. Portanto, são, de facto, testes que estão validados, promissores, que, na minha ótica, têm todo o interesse em ser aplicados nesta área, nomeadamente no que se refere a esta gente, que é um agente que causa morte, morte nos recém-nascidos. Eu penso que há sempre a questão de poder pensar que o rastreio que está em curso é um rastreio eficaz, e para quem viveu a evolução ao longo destes anos, de facto, partir de números como aqueles que existiam nos anos 80, e comparar com aquilo que existe hoje, de facto estamos a falar de duas coisas completamente diferentes e de números completamente distintos, no entanto, chegado aqui e tendo em consideração que não nos parece que haja possibilidade de melhorar os casos positivos que temos ainda, e as certas que temos, temos que realmente avançar e fazer tudo para apanhar o maior número de bebés precocemente e evitar esta infecção. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Ricardo, já agora. O far-te sentido neste momento, isto é a época dos painéis em que é possível fazer tudo e cozinhar tudo o que é preciso, falaste há bocado na listéria e na E.coli, far-te sentido em termos de custo-benefício, se não acrescentasse muito ao custo do teste, que eu penso que não, pesquisar esses outros agentes, estaríamos já nesse ponto? Nós temos um problema em relação à listéria, muito dificilmente será defensável, porque estamos a falar realmente de um agente muito, muito, muito raro atualmente, a causa da doença grave, mas muito raro, e portanto, do ponto de vista daquilo que é o conceito de rastreio, é muito difícil defender o rastreio desta listéria. Em relação à E.coli, de facto, os números anuais que nós temos nos nossos serviços não são desprezíveis. Penso que há aqui um problema de ordem também técnica, porque a E.coli é uma bactéria que, mesmo que o teste seja positivo, pode haver alguma dificuldade em valorizar o seu significado, tendo em consideração a zona em que, hipoteticamente, se faz este mesmo rastreio, mas seria interessante, do ponto de vista conceptual, juntar o rastreio destes agentes num teste único, desde que, naturalmente, e como dizes e bem Pedro, o custo fosse aceitável. E até, eventualmente, alguma informação relativa à resistência a antibióticos, não é? Que isso, hoje em dia, que é um conceito que me custou um bocadinho a perceber ao início, mas a molecular consegue-nos dar perfis de resistência hoje de bactérias, não é? Sim, de facto, consegue. Sim, sim. Na área, nestas duas bactérias, que são os principais agentes causadores de septo genólatal, nós, habitualmente, não temos esse problema, porque o septo do grupo B é sensível a uma simples penicilina, habitualmente, não há... E em xerixacola, tratando-se, habitualmente, da E. coli da comunidade, também não temos, habitualmente, grandes problemas no que se refere à sensibilidade desta bactéria na sepsis precoce. Naturalmente, se estiver a falar de uma E. coli hospitalar, estamos a falar de coisas bem diferentes, não é? E, por isso, nesta área da perinetologia, penso que o interesse de estar a pesquisar perfis de sensibilidade e de resistência antibiótica não terá, assim, grande utilidade. De facto, o Dr. Pedro Batista falou num ponto bastante interessante e importante da aplicação das tecnologias de amplificação de aves nucleares, que é a possibilidade de criarmos chamados painéis multiplexos. E os painéis multiplexos não são mais permitem, do ponto de vista clínico, aquilo que chamávamos de abordagem findrómica. A abordagem findrómica é que nós vamos atrás de uma série de agentes causadores que podem provocar aquele conjunto de sintomas. E podemos juntar imensos, podemos ter painéis sindrómicos respiratórios, meningitos, de painéis gastrointestinais, podíamos ter um painel, como aqui agora foi frugirido, de um painel de, no fundo, de rastreio neonatal, portanto, obstétrico. Portanto, se algum dia vier a ser criado, o Dr. Pedro Batista já tem os louros, pode ficar com a patente, pode restar a patente. E também pode ser levado também na dermatologia. E a dermatologia é algo que nós já estamos a estudar com a ajuda do professor Osvaldo, que é a possibilidade de termos um diagnóstico diferencial para um conjunto de situações em que, por exemplo, poderemos ter uma série de agentes imbalbigos e, neste caso, nas Dermacomicovs. E eu, portanto, lançaria o desafio em que é que isso poderá ajudar ou ser útil o acesso a uma possibilidade como esta. Sem dúvida que, na área da dermatologia, estes painéis podem vir a ser úteis. Nas dermomicoses, e poderíamos falar a nível do cabelo, ou a nível da pele, a nível das unhas, que são os locais mais abordados, obviamente que, no cabelo, a dita tinha, é completamente diferente se temos um agente, como o Microsparoncânis, de um outro que tem um determinado tipo de sensibilidade à medicação, nomeadamente oral, e por vezes estamos a tratar crianças que não chegam só a medicações tópicas, temos que fazer medicações orais e precisamos de rapidez de resposta, de diagnóstico. A clínica ajuda-nos, mas o laboratório é importante. As culturas demoram tempo. Precisamos de rapidez de diagnóstico, que é do ponto de vista do indivíduo, do ambiente familiar, do ambiente da escola, no fundo, da comunidade. Portanto, obviamente que são importantes nestas situações de cabelo, por exemplo. Nas situações de pele, há suspeita de micose. Pode ser o dito pé de atleta, onde estes painéis são muito, em casos, na detecção da linha do estricofito. Mas temos outras localizações. Nós temos pessoas que, mais uma vez, têm eczemas, sejam eles vários, e que podem ter uma contaminação fúngica. E essa contaminação fúngica pode ser de muita variedade e que nos vai ser importante detectar, se possível, rápido, sermos dirigidos em termos terapêuticos de uma forma eficaz. Ou seja, ou estamos a ir numa linha de terapêutica dirigida, e essa terapêutica dirigida tem, obviamente, mais eficácia, mas tem tanto mais eficácia quanto mais precoce for administrada. Muitas vezes, os pacientes, a tendência é terem, imaginem, tem irritação, tem comichão, lá vai um corticoide. E põe-se uma misturazinha de um antimicrobiano, antifúngico ou não, e quando o doente nos chega, muitas vezes já tem uma série de misturas. Misturas que passam por produtos que vão dificultar, de facto, a sensibilidade técnica, e estas técnicas são muito importantes de nós termos rápido, termos o diagnóstico rápido. E isto existe-se, naturalmente, também em relação ao pé. A patologia, naturalmente, das unhas do pé, ela é como das unhas das mãos. E na área da saúde, obviamente, que hoje, já há uns anos para cá, houve profissionais que se diferenciaram, fizeram a sua formação superior, como na área da pedologia, mas não é aceitável que hoje se continue a fazer procedimentos, às vezes arrastados, por vezes até onerosos, porque repetidos, sem haver uma avaliação de diagnóstica prévia. Não é aceitável. As pessoas não podem hoje em dia, só pelo aspecto, nós, em dermatologia, temos critérios clínicos, dermatoscópicos, quem não sabe dermatoscopia, é uma ampliação que pode ir 10 vezes, 30 vezes, 60 vezes, e que temos padrões que nos ajudam a orientar qual é que é um determinado tipo de perfil de infecção, neste caso fúngico e neste caso dunha, mas, mesmo assim, nós não dispensamos o laboratório. Temos histologia, temos cultura, mas também temos esta abordagem molecular, que nos pode e vai nos ajudar, e está a nos ajudar, para um diagnóstico rápido, que não podemos estar à espera de umas semanas. Portanto, na lógica deste painel, é promissor, não digo que vá resolver tudo, porque a sensibilidade técnica não é a mesma para todos os agentes, mas, de qualquer forma, é naturalmente um grande avanço, e é nas dermatomicoses, da cabeça aos pés, é caso para dizer, e depois teremos oportunidade, certamente, de falar dos painéis da parte genital, porque, efetivamente, é comum com os colegas, neste caso, de ginecologia, eventualmente, de urologia. Muito obrigado. De facto, os painéis possibilitam uma série de abordagens. Outro exemplo, por exemplo, que é os painéis ligados às doenças sexualmente transmissíveis por critérias, e temos agora, temos a questão da clamídia, que recordo, clamídia na eferia, que já é guideline internacional, é mandatória, não é a parte das guidelines, que o rastreio tenha que ser molecular. Infelizmente, ainda não o é, em muitos casos, mas faz parte, no fundo, já da boa prática, e há muitos outros agentes que podem confundir com estes, e termos até de sintomatologia. Estou-me a lembrar, eventualmente, do micoplasma genitalium. Nós sabemos que, muitas vezes, estes agentes também não vêm sozinhos, bem acompanhados, e podem vir, por exemplo, como a tricomonas, e nós hoje, por exemplo, temos painéis, já que podem compreender, a clamídia, a naiféria, a tricomonas, o feco micoplasma genitalium, por exemplo, e o urioplasma, e mesmo do óminus, e o urioplasma realítico, e o parmo, que vêm em alguns já destes painéis, possam até ser contra o BFs, mas, na realidade, começam a ser, já, já são uma realidade até mais do que o futuro, e eu aí, parceria, o Dr. Pedro Batista, o que é que pensa desta, desta possibilidade, e o que é que pode vir a ajudar? Eu acrescentava aí um outro ponto, a grande parte da carga, ou a maior parte da carga da doença, é a sintomática, tanto de clamídia, como naisséria, como tricomonas, a regra, a maior parte dos casos são assintomáticos. De facto, é um problema grande que nós temos, e é uma falha gigante, que muitas vezes vemos raparigas jovens na casa dos 20 anos, a quem já foi feita uma citologia, sem qualquer interesse, mas em quem não foi feito uma pesquisa de clamídia e de naisséria, que, em termos de recomendações internacionalmente, na jovem, melhor abaixo de 26 anos, sexualmente ativa, faz parte, deveríamos estar a fazer anualmente, e de facto, nós neste momento estamos a ignorar. Oficialmente, reportamos números baixíssimos, acabamos por ter taxas muito baixas, mas não estamos a testar. É tudo muito, é tudo muito empírico, muito baseado nas queixas, portanto, e apanhando muitas vezes, e não sei se chegaremos a esse ponto, se não, nesta discussão, no caso das infecções vaginais, a coisa é feita um bocadinho, das vaginitas, eu acho sempre um tema, um termo difícil, imagina, acho que é um termo complicado, mas a mulher sintomática, que já se foi fazendo as coisas habituais, já fez o antifúngico, já fez metronidazola, já fez probióticos, no meio daquilo tudo, vai levar com uma azitromicina, pelo simples ou não, porque pode ser uma clamídia. Portanto, há muito sobre tratamento, há muita azitromicina feita por uma eventual clamídia, que se suspeita clinicamente, às vezes, não há-se que é grande fundamento por isso, e por outro lado, a maior parte dos casos, passam despercebidos, não são diagnosticados, não são testados, em relação à questão que o Carlos referia dos micoplasmas e dos urioplasmas, de facto, já vem em alguns painéis, honestamente, e sou cliente desse painel, mas aviso logo a mulher à cabeça, atenção, que no painel vêm três bichos que não estou propriamente preocupado com eles, são os urioplasmas e o micoplasma óminis, fora da gravidez, eu acho que é mais ou menos consensual que não tem interesse, na gravidez, eventualmente, há quem defenda que tenha algum interesse, mas mesmo isso, acho muito duvidoso. Em relação ao genitado, a recomendação do CDC que vai ser publicada é basicamente deixá-lo para um segundo plano, não é, será para os casos sintomáticos, para os casos em que já houve exclusão de uma clamídia e de uma nascéria e há sintomatologia de urtrite, de cervicite, a proposta que vai ficar, eu penso que é essa, que é de testar nessa altura. De facto, não são agentes propriamente fáceis de tratar, não se sabem qual é o significado, não se sabe qual é o risco, felizmente o genital não é raro. Em relação à tricomonias, de facto, em alguns cenários é importante, em Portugal concluímos para o nosso azar, entre aspas, que a prevalência é baixa, 2.3 ou 2.4%, nós precisávamos de alguns casos para validar um teste, estevemos-nos aflitos para encontrar. O ser raro não quer dizer que não existam e se há uma população onde nós estamos a descurar tremendamente a pesquisa destes agentes, é na gravidez. Há estudos que apontam que, por exemplo, se pesquisássemos clamídia e na gravidez, podíamos reduzir em 10% o parto pré-termo. Tudo bem, 10% de redução no número de partos pré-termo é 0.8 ou 0.9% no final, é pouco, mas esse pouco pode fazer diferença. Não sei até que ponto não se justificaria repensarmos essa nossa atitude. De facto, nós no parto pré-termo estamos parados há 20, 30 anos, não evoluímos absolutamente nada se na obstetrícia se avançou imenso em alguns aspectos, nesse, por motivos vários, estamos exatamente iguais. Portanto, há aqui um campo grande que nós estamos a deixar a descoberto, que estamos a descurar e onde, sem dúvida, podemos fazer melhor. Gasta-se muito dinheiro, perde-se muito tempo com culturas de clamídias, etc. E muitas vezes, quando chega e nos traz esses relatórios de culturas, eu acabo por dizer pronto, tudo bem, mas se estamos realmente preocupados, vai ter que investir nisto, vamos ter que ir para outro tipo de técnicas. Havia aquela nossa idealismo inicial, por exemplo, na amostra da citologia e meio líquido, vamos poder fazer aqui HPV e vamos poder fazer pesquisa de clamídia e na esséria. É cada vez menos uma realidade, cada vez menos vamos por aí porque as idades se desencontram cada vez mais. O clamídia e na esséria nas mulheres jovens e o HPV a deslocar-se para idades cada vez mais tardias. Mas acho que temos muito, muito a fazer. Obrigado. E colocando, continuando, uma questão dos painéis, e os painéis até são um desafio, um desafio tecnológico interessante para os laboratórios, mas hoje em dia absolutamente ultrapassaram, depois são outros pontos que não são propriamente mais difíceis de ultrapassar, mas isso direi mais mentalidades e porque não diziam também, mas de maneira como se prescrevem os testes, estamos habituados a funcionarem felicitando a pesquisa da gente individualmente e não um PEC, digamos, um conjunto. Mas eu não queria entrar muito no Farfcov, mas vou acabar por ter que entrar aqui porque iria falar aqui nos painéis respiratórios e que eles poderão ter um papel particular agora daqui para a frente porque nós ali tivemos notícias, foi um jornal, não é uma guarda qualquer, que, por exemplo, temos agora a aumentar e fruto do confinamento algumas doenças respiratórias que provocam até sintomatologia semelhante ao Farfcov 2, como no caso do vírus social respiratório nas crianças e nós quando essa casuística aparece nos hospitais e nas urgências dos hospitais vamos começar a ficar com dúvidas se é Farfcov, se não é, o que é que é, é outra coisa qualquer e no fundo deslindarmos estas opções, nós podemos identificar que é um vírus essencial respiratório que é uma gripe A ou outro agente ou um entro com o vírus ou algo de género poderá ter aqui alguma importância nessa gestão desse tipo de sintomatologia respiratória, principalmente da pediatria e aí lá faria que eu desafio ao doutor Henrique para nos falar um pouco desse tema e também já agora recordo que o público tanto poderá colocar as questões que que veja que queira ver respondidas no preparador de perguntas e respostas faz favor doutor Henrique Muito bem Sim, este é um tema para um pediatra de veras importante A natureza da criança é contrair doenças víricas é dessa forma que acontece um grande turbilhão imunológico da infância e que leva a toda a diferenciação do sistema imuno naturalmente Eu diria que a mãe natureza faz duas coisas Coloca os vírus no meio das crianças e depois junta as crianças Nós quando colocamos as crianças dentro de uma sala elas não se separam elas vão juntar-se e portanto isto está tudo bem a máquina está bem montada para para esta proliferação vírica acontecer por um lado e por outro lado para acontecer este grande turbilhão imunológico Para um pediatra por outro lado e olhando para a vertente mais patológica a criança doente à partida pensa-se logo nas infecções respiratórias e nas gastroenterites como uma uma fatia muito grande daquilo que são as doenças agudas as doenças de serviço de urgência e de consultório que os pais naturalmente querem resolver nos seus cheiros Felizmente a maior parte delas são relativamente benignas e aquilo que aprendemos nas faculdades e ensinamos aos nossos alunos é de facto a importância de caracterizar clinicamente um quadro respiratório do ponto de vista de gravidade e por outro lado compreendê-lo à luz dos fenómenos epidemiológicos ou seja o que é que está a acontecer naquele momento na comunidade Naturalmente que estes painéis estes testes moleculares podem ter muito interesse da aplicabilidade em várias situações em meu entender e daquilo que está também descrito na literatura nós nesta fase e a título de exemplo pandémico pandémica nesta fase pandémica e estamos neste momento a viver exatamente isso na pediatria que é a co-infeção covid não covid ou a coexistência diria melhor a coexistência covid não covid e a importância no serviço de urgência de rapidamente responder a esta pergunta e é difícil responder rapidamente a esta pergunta e há naturalmente uma tendência para fazer a teste de covid e se for negativo logo se vê se faz mais alguma coisa ou não e naturalmente se for covid positivo não se avança com outros estudos mas como disse nesta fase por exemplo seria muito importante haver a possibilidade de identificar do ponto de vista epidemiológico o que é que está a acontecer com os vários vírus em circulação e como disse o doutor Carlos e bem nós temos neste momento por exemplo e a título de exemplo uma circulação de vírus essencial respiratório coisa que os pediatras com mais idade nunca viram não é? portanto esta questão da pandemia e do confinamento que tivemos no inverno teve um efeito de pressão sobre os vírus e desta translocação para os meses de verão e havia e há de certa forma até uma certa dificuldade em gerir do ponto de vista diagnóstico por ser inesperado este assunto os testes moleculares podem de facto aqui ter um papel muito importante lá está se forem rápidos se forem se tiverem um custo-efetividade uma relação custo-efetividade a favor da efetividade e podem nem meu entender ser aplicados nestas fases de mudanças de ciclo epidemiológico da circulação vírica podem ser ainda aplicados naqueles doentes e são não é não é desprezível a taxa de co-infeção ou seja crianças que têm quadros respiratórios que nós conhecemos bem das nossas pediatrias e que têm isolamento de mais do que um vírus naquela situação e até em determinadas situações pode ajudar-nos a distinguir aquilo que é uma infecção bacteriana ou uma infecção vírica por exemplo a reconhecida infecção por adenovírus que pode mimetizar uma pneumonia bacteriana e ainda e naturalmente em todos os momentos graves internados em unidades de cuidados intensivos em que nós necessitamos de respostas mais rápidas para tomar as melhores decisões e não cometer nem excessos nem defeitos naquilo que são as opções terapêuticas a mesma a mesma coisa para para as gastrointritos não é houve uma há um paradigma desde há cerca de 15 anos que nas nossas urgências pediátricas portanto quando era interno do primeiro ano se eu for agora revisitar o meu relatório do internato do primeiro ano a primeira causa de internamento no hospital de São João na pediatria era gastrointrito por rotavírus e hoje os meus internos fazem o internato todo sem um caso de gastrointrito por rotavírus isto por causa naturalmente devido à vacina que foi entretanto introduzida mas sabemos mesmo no rotavírus que existem quadros mesmo nos vacinados uma vez que há perda de memória imunológica casos a nível de serviço urgente que são suficientemente importantes para reconhecer o agente etiológico em diagnóstico diferencial com outras situações e daí em meu entender também aí o papel destes testes moleculares pode ser relevante no sentido de não cometer nem excessos nem 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 no fundo deixar de fazer investigação noutras situações de diagnósticos diferenciais até mais graves partindo do princípio que são sempre gastrointritos denignas e acho que tem alguma realmente uma aplicabilidade nesta nesta situação nesta situação naturalmente que e quem trabalha num serviço de urgência como aqui no Grande Porto numa urgência que recebe 400 crianças por dia poderá ser mais importante para decidir sob pressão saber o que é que circula na comunidade do que à primeira vista pensar o que é que cada um das crianças que entra pela porta tem mas é uma visão em meu entender demasiado superficial para bem e melhor tratar o nosso doente principalmente quando do ponto de vista clínico se colocar realmente alguma relevância nos diagnósticos diferenciais etiológicos do ponto de vista etiológico Eu aproveitaria agora para fazer aqui uma 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 pergunta colocada pelo público já aqui há algumas uma delas tem a ver com a possibilidade de no caso do streptococcus de qualquer que seja de nascimento se é uma causa de feitos natural se não seria preventivamente medicar com penicilina eu poderei ficar começando a comentar nós sabemos de racionalização que tem que ser feita de novos antibióticos a ideia que está forjacente por trás da utilização deste tipo de abordagem molecular é para trazermos um pouco a mais precisão mais medicina de precisão e um dos motivos direi eu que é exatamente este ovo mais racional dos antibióticos e portanto eu não sei se alguém dos oradores quer comentar este ponto esta situação do fundo no que se refere à profilaxia periparto naturalmente a utilização universal de antibióticos em todas as senhoras no momento de parto não tem qualquer racional porque naturalmente isso levaria a uma utilização excessiva de antibióticos que é contra toda aquela postura que nós temos que ter enquanto médicos de utilizar bem os antibióticos de termos o uso racional de antibióticos não promovendo naturalmente as resistências se utilizássemos toda em todas as senhoras penicilina ou ampicilina ao fim de algum tempo provavelmente deixaríamos de ter uma arma para prevenir a infecção e até tratá-la no recém-nascido promovendo as resistências bacterianas e este é só um exemplo que pode ser aplicado naturalmente a qualquer diria a qualquer situação sim o professor Oswaldo também já comentou a questão dos fungos exatamente temos um tratamento mais de precisão do que no fundo a tirarmos um bocado a um tratamento que depois poderá até colocar resistências não é? Não sei se isso também é algo comum também no tratamento dos fungos este tipo de resistências é muito frequente quer a não existência de fungos em alterações das unhas por exemplo dos pés que é mais falada dos pés em que se estima que nem um terço das unhas com alterações não tem nada a ver com fungos ou seja há um uso exagerado na população em geral de tópicos vernizes em particulares com a ação antifúngica completamente desnecessário e às vezes indutoras de alergias mas também o uso inadequado na quantidade no tempo e no alvo a atingir nós podemos ter um agente como podemos ter coexistência de agentes e podemos porcar por excesso de um fármaco que não era preciso dar nenhum como podemos dar num tempo que não é suficiente porque tem a ver com a dinâmica da unha e a dinâmica da unha depende de várias coisas nomeadamente da idade mas não só mas pode haver coexistência e nós temos de facto ter que perceber que os antifúngicos têm um espectro alargado mas não total portanto cada vez mais ou ela a imagem clínica dermatoscópica é inequívoca associada diga-se por exemplo a uma patologia plantar típica de um fungo por exemplo do pé ou então temos que recorrer aos exames é para isso que eles existem em termos de eficácia e em termos de custo custo financeiro já nem falo de custo para a saúde que é obviamente importante é indiscutível a favor dos testes não podemos é ser um diagnóstico no século 21 a olhómetro é que temos PCRs e temos olhómetro não temos coisas que de facto não faz sentido e portanto eu penso que é a sensibilidade dos diferentes profissionais de saúde pragmática e é a própria perceção da população que tem que ser mais exigente quando confrontada com propostas de tratamentos para muitas vezes são prolongados sejam eles medicamentosos ou técnicos portanto eu penso que é inquestionável a importância de sermos digamos mais objetivos perante uma patologia eu acho que isso é muito importante temos aqui cruzados na parte das dermatomicoses falou-se nos painéis da parte das infecções genitais nós temos na clínica no epidermis uma atitude de quando surge um indivíduo que aí vem se queixar de um sinal ou de outro sinal de fazer rastreio e vemos o indivíduo global particularmente aqueles indivíduos que nos aparentam ter fatores de risco ora efetivamente quando nós temos um indivíduo que nos recorre por sintomatologia ou por suspeita do cônjugo nós temos que fazer um exame dirigido para a queixa mas também um exame de oportunidade diríamos então um exame oportunístico para detectar outros agentes que possam vir a favorecer no homem por exemplo prostatites e ser um veículo de cruzar com o cônjugo numa lógica que hoje em dia nós sabemos que apesar de termos a promoção do sexo protegido ele efetivamente não existe as pessoas acham que com as vacinas podem fazer tudo que nunca mais são contaminadas pelo facto de fazerem a vacina para o Covid que estão livres de tudo que não são portadores de nada fazem a vacina para o HPV já não há problema porque o problema era o HPV hoje em dia ainda há muito aquela lógica de qual é que é o estado de eu estar digamos num estado de saúde que não vou prejudicar o meu parceiro ou a minha parceira bom é o HIV ser negativo é hepatite ser negativa esquecem-se da sífilis que está em crescente e é o HPV que já tomei a vacina não há problema nenhum portanto desculpem o termo mas vamos à FRA nem é preciso preservativo e de facto há um conjunto de patologias que estão em crescente nesta área genital e nós de facto perante um paciente que tem algo ou uma suspeita de algo poderemos e devemos mediante a história e a clínica fazer exames e esses exames darem-nos uma informação não tratar o paciente apenas e exclusivo mediante um laboratório um exame laboratorial melhor dizendo porque conforme nós dizemos diariamente na clínica nós tratamos pacientes não tratamos análises mas é preciso recorrer aos meios complementares de diagnóstico quando a clínica não é específica e quando nós temos dúvidas de medicar de uma maneira ou medicar de outra eu penso que é neste sentido que ela é abrangente e é cruzada a várias especialidades neste foro em particular Obrigado Eu cá pensei que o Pedro Batista queria comentar alguma alguma Não, não estava a pensar há bocadinho de facto a promoção do sexo seguro produtivo e eu vejo-me cada vez mais obviamente em casais estáveis a pedir para não usarem muitas vezes é um próprio fator desequilíbrio da flora agora é um bocadinho condenado a usar a flora mas eu acho que continua a haver lugar e faz sentido mas muitas vezes o fator é de desequilíbrio Temos aqui uma outra uma outra questão tem a ver com a possibilidade de termos um painel em rotina de bíblico e bactérias para líquidos desequilíbrio e bactérias portanto eu penso que seja para as meningites e fator já existe e por acaso nós recebemos algumas algumas amostras com esse tipo de painel que consta portanto na realidade ela tem bastante basta tem cerca de mais de duas de venas de vírus e bactérias e portanto se isso pode ser útil e eu vou neste caso na pediatria eu penso que se calhar vamos chegar à conclusão que sim e eu juntava aqui com outra pergunta também que era se subslumbra que estes painéis podem ficar acessíveis aos cuidados de saúde primário vou poder viver do uvo oficialmente hospitalar talvez lançaria aqui a questão ao doutor Henrique já que estamos a falar aqui nas meningites os lipocéfaloracidianos e penso que também na pediatria serão uma das várias mais eventualmente mais utilizadoras deste tipo de de painel Sim claro todo o interesse não há dúvida e e diria que até na nossa discussão é quase uma obrigatoriedade falarmos desta aplicabilidade a nível do diagnóstico meningite diagnóstico etiológico todos os protocolos de diagnóstico tratamento meningite são baseados um pouco neste momento na divisão de meningite de licor claro ou não depois no exame citológico e bioquímico do licor e depois já temos naturalmente alguns testes de antigênio naturalmente aplicado a nível de alguns serviços de urgência mas existe alguma dificuldade e habitualmente há um sobre tratamento naquelas situações em que há uma certa dificuldade conjugando toda esta análise clínica e analítica de dirigir um tratamento portanto logo a partir da importância de um diagnóstico rápido da meningóicefalite e da meningite de meningóicefalite por herpes e por outro lado o diagnóstico diferencial entre os vários agentes bacterianos também de meningite havendo aqui um painel que ao mesmo tempo e rapidamente e aqui o rapidamente é muito importante responda a esta questão de facto permite dirigir logo à partida a terapêutica para o agente da infecção e diminuir muito provavelmente portanto neste momento ninguém é tratado ou subtratado mas naturalmente pela falta de evidência do agente em causa é quase sempre sobretratado e daí que eu acho que esta este estes painéis têm uma aplicabilidade sem dúvida nenhuma no diagnóstico diferencial destas meningites em relação à aplicação a nível dos cuidados de saúde primários eu penso que do ponto de vista geral poderá ter algum interesse principalmente conceptualmente se quisermos mudar aquilo que é uma certa tendência dos pais de um menino está com um férmido menino está doente e recorre à sua urgência de pediatria mas aí estaríamos naturalmente a falar de uma análise do ponto de vista de rede diferente e que suportasse a utilização destes testes nos casos de saúde primária o que não me parece de todo errado do ponto de vista prático mas neste momento com aquilo que são os fluxos dos jovens pediátricos principalmente com quadros mais relevantes parece-me mais difícil de defender Posso intervir Carlos já para sobre a questão dos painéis e da parte de o médico de medicina geral familiar o médico assistente foi e continuará e deverá ser o suporte da maior parte de todos nós como utentes no âmbito da dermatologia é sabido que existe alguma dificuldade quer pelo apoio da especialidade quer pela questão de diagnóstico diferencial cuja clínica também se sobrepõe pois este eu penso que é precisamente quer na área que falámos de dermatomicoses quer nas doenças sexualmente ou nas infecções sexualmente transmissíveis é precisamente provavelmente eu vislumbro isto como um grande apoio ao médico de medicina geral familiar nos próximos tempos e que a tutela seguramente que poderá haver aí uma lógica de benefício custo para não haver ausência de tratamento ou uma lentidão de tratamento ou um erro de tratamento isso eu diria que mereceria até uma avaliação um estudo perspectivo para perceber-se o que é que se pouparia ou não colocando todos estes pontos que são de gastos e que são importantes todos quantificar e eu estou seguramente em crer que ele seria muito vantajoso para o paciente para o médico e para todos nós como fundo contribuintes deste estado ok muito obrigado também concordo e eu também agora colocaria temos aqui uma outra uma outra questão que no fundo aqui me pergunta-se qual é a limitação técnica de se vermos o tracking o screening de várias bactérias fungos quando do rastreio de streptococcus nas grávidas do ponto de vista laboratorial o desafio técnico é nenhum é o mesmo que fazer pesquisar outra 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 fecha-se ao fungo ou fecha-se ao bactérias ou fecha-se ao que for nós vamos buscar ácidos nucleicos fazemos uma estrela dos ácidos nucleicos vamos identificarmos fejam-os quais forem fejam-os fungos de bactérias ou de outra aplicação qualquer em relação ao rastreio do streptococcus nas grávidas não sei se o Pedro Batista quer comentar eu acrescentaria e porque eu sinceramente não sei a resposta totalmente a esta questão porque o interesse do ser possível é a questão é se o queremos fazer qual é o interesse clínico de fazermos ou não porque se for interesse clínico obviamente que o fazemos não e aí ela fala a questão alto depois Batista de facto neste momento a pesquisa do galáctea é feita às 35 37 semanas claro que se mudarmos para molecular vai ser no dia do parto ou pelo menos muito mais próximo do parto agora a grande questão é essa o que é que nós queremos saber mais eu perguntava há bocadinho o Henrique querem saber da listéria querem saber da E.coli a E.coli provavelmente vai ser quase universalmente positiva a listéria é muito rara se calhar não avançamos muito mais para além disso o que é que poderia ter interesse saber nesta fase tardia muito pouca coisa mais penso eu por exemplo em relação aos fungos quase todos os estudos dizem que a presença de Cândida na vagina não é um fator de maus desfechos obstétricos há um grupo que sistematicamente tem apontado isso que é o grupo da Viana do professor Kiss tem apresentado piores desfechos nas grávidas colonizadas por Cândida mas é o único grupo que tem encontrado isso portanto eu acho depois das 37 semanas estar a pesquisar a Cândida claro que o diátra pode-me responder ok mas se souber e se tratar a mãe eu vou reduzir a Candidias oral e a Zermatita da fralda não está suficientemente estudado penso que não há nenhum estudo até hoje que valide esse tipo de rastreio com o intuito de diminuir estas infecções a outra questão que poderia ser interessante mas podíamos estar aqui a cometer algum poliacena tricomonas eventualmente em alguns meios não sei porque eu tenho alguma dúvida em relação a isso pesquisar tricomonas na mulher assintomática antes das 37 semanas tem aquele efeito paradoxal se eu a tratar eu aumento o risco a tricomonias a colonização ou a infecção aumenta o risco de parte pré-termo mas se eu tratar a mulher eu aumento-lhe mais ainda o risco de parte pré-termo que é um fenómeno não totalmente bem explicado mas foi o fenómeno pela libertação de micoplasmas se eu estiver a pesquisar depois das 37 semanas posso estar a fazer o papel de reduzir a infecção materna e manter essa cadeia e eventualmente reduzir algumas pneumonia que eu penso que são transitórias e ligeiras o receio nascido por tricomonas penso que não são causa de problema penso eu acho que é uma situação que não causa grande problema portanto neste momento eu aí não vejo grande coisa neste momento com o conhecimento que temos neste momento não vejo aí grande vantagem se daqui a uns anos a coisa será diferente provavelmente vai e colocando nesta questão no fundo dos painéis tem interesse ou não tem interesse ou o que vamos fazer e eu recordo por exemplo já o tipo de combinações que podem fazer porque no fundo e nós acabamos aqui no fundo a idealizar futuras como fiz hoje nós podemos fazer aquilo que quisermos nós podemos hoje fazer idealizar um painel e na prática depois se acharmos que ele tem de facto alguma alguma utilidade e podemos de facto eu estou a usar por exemplo de algo que por exemplo que se pode utilizar criar por exemplo um painel de úlfras genitais que poderia ter o herpes por exemplo mais uma série de por exemplo o troponema pálido até o fitamegalovirus por exemplo algo assim que se faça um diagnóstico fracial deste tipo de lesões de típicas herpéticas não é não sei isto por exemplo era algo que fazia sentido que Frosvaldo gostasse de ter na sua prática clínica eu diria que é digamos é uma pergunta pertinente e é um desafio que se coloca diariamente não só na patologia genital eu insisto genital mas também em situações clínicas anais mas sobretudo em situações clínicas orais as situações clínicas orais de diagnóstico diferencial são muitas vezes muito difíceis e se estivermos a falar de ulcerações barra aftosos possam persistir então é bastante importante de facto esta acho que vai ser um desafio para digamos para a clínica uma ajuda bastante grande para não fazermos apenas tratamentos sintomáticos mas se conseguimos ter este aporte com necessária valorização daquilo que estamos a encontrar se tem correlação clínica eu insisto muito nisto porque as pessoas de facto não julgarem que vamos agora tratar só em função de um exame temos que ter sempre a clínica portanto o clínico é que valoriza mediante a história mediante o exame físico mas com o apoio laboratorial e neste caso permitam-me introduzir a patologia vocal que é sede diária de abordagens por parte dos pacientes de dúvidas e de queixas que muitas vezes são muitas vezes orientadas só sintomáticas é às escuras se na área do genital se encontra isso na patologia vocal acreditem que isso ocorre com muita frequência e aí é muito importante há padrões de úlceras muito muito diferentes o que nós vemos na Europa não tem nada a ver com o que se passa no Brasil por exemplo ter um congresso no Brasil a ter uma discussão na Europa é absolutamente diferente mas de facto as viagens hoje não mas daqui a alguns meses as viagens voltem a ser comuns portanto começar a aparecer cada vez mais coisas que nós lemos nos livros estudamos para o exame mas nunca ligamos nenhuma porque não vemos na nossa prática os hemófilos aqui não as apanhamos não é? ou será raríssimo e nós acabamos por apanhar sobretudo pelo menos na mulher apanhamos sobretudo herpes e a maior parte são lúceras de livros também é muito importante nós termos um teste onde possamos dizer muitas vezes são mulheres jovens adolescentes poder dizer àquela rapariga e àqueles pais que ela não tem uma infecção de transmissão sexual nós com muita facilidade assumimos diagnósticos de herpes diagnósticos de tricomonias diagnósticos de infecções de transmissão sexual e eu acho que é extremamente importante para a nossa defesa para o bem-estar do casal eventualmente haver um diagnóstico laboratorial até para nos isentar de alguma responsabilidade o casal que se chateou que se desentendeu que pediu explicações eu fiz um diagnóstico e afinal não se confirma e eu causo problemas nós podemos vir a ter problemas as pessoas hoje têm um diagnóstico e não chegam a casa pegam no telemóvel escrevem vão ver o que há uma tricomonas etc isso nós temos que nos defender cada vez mais disso e estes painéis estes painéis ou estes testes em geral podem nos ajudar muito nessa defesa e de facto pronto nós podemos e de elevamos agora alguns já podíamos já tínhamos aqui direitos se calhar aqui uma férias de patentes mas de facto isto é possível de fazer desde que tenha interesse clínico mas Frosbal com um ponto muito importante que é nós relacionarmos as chaves que temos com aquilo que é a clínica eu recordo por exemplo no caso de matemática muito que nós participámos de facto num ensaio na criação num painel desse tipo foi um painel para dois novos bacterianos e que posso dizer que incluía também a pesquisa deste fungo a tricomonas a bactérias e no fundo o validação clínica para ter utilidade clínica uma fonte de informação tão vasta foi eu penso que o doutor Pedro Batista poderá dizer o que é que envolveu o que é que foi preciso fazer e foi muito e o número de pacientes envolvidas para conseguir validar algo deste género que possa realmente o ex-FAE e a BDA ter uma utilização portanto uma correlação clínica muito forte melhor do que os metros que até que iam aplicados Acho que foi trabalhoso mas foi um bom exercício e tivemos uma grande equipa a trabalhar sem isso teria sido impossível são mais 750 mulheres em que fomos comparar o teste molecular contra o padrão contra a cultura para os fungos o índice o denugante para a vaginose bacteriana e um outro teste molecular para a tricomonas e de facto o teste comportou-se de maneira excelente é extremamente robusto permite distinguir candida albicans de não albicans não tenho dúvidas que para quem não estiver a utilizar o microscópio na prática clínica é uma opção agora eu acho que quando muitas vezes se fala nestes testes como arma é o termo mais adequado eu posso usar uma arma para o bem ou para o mal eu tenho que fazer muito essa correlação nós neste grande parte da população era população assintomática que eu acho que apesar de tudo há um dos pontos fortes desta validação que acho que no futuro nós vamos caminhar para o rastreio da vaginose bacteriana em algumas populações não universal nunca isso nunca poderá ser mas nas grávidas no primeiro trimestre acredito que isso venha a acontecer em mulheres com risco acrescido de aquisição de infecções de transmissão sexual acreditei que na infertilidade também neste momento temos dados que nos mostram que afinal parece não ter impacto algum tipo de flora nos desfechos dos tratamentos de infertilidade agora nós nesta série basicamente confirmamos também utilizando os testes padrão é que temos quase 15% de 10-15% de candidias os tais 2 pontos qualquer coisa por exemplo de tricomonias e um terço das mulheres no seu estado basal tem uma vaginose bacteriana ou seja eu tenho que ter uma pergunta muito específica eu tenho que ter uma clínica porque se não eu vou ter resultados eu vou começar a tratar coisas que não têm interesse absolutamente algum é sem dúvida uma arma mas eu tenho que lhe aplicar um contexto se começo a pesquisar aleatoriamente eu acho que vamos acabar por fazer estrago não é nada de novo já era o que nós fazíamos nas culturas a maior parte dos tratamentos das queixas vaginais são feitos empiricamente se dá como cheiro tem corrimento branco é cándida se cheira mal é uma vaginose bacteriana e se tem bolhas é uma tricominais obviamente isso não funciona isto é uma má prática como é que há tempo de dizer o professor Mauro Romero no Brasil é prática baseada na negligência é mais ou menos isso metade das vezes isto resulta também é verdade se não fizéssemos nada a maior parte dessas mulheres que estão sintomáticas ao fim de 15 dias estavam assintomáticas às vezes brinco se não houvesse ginecologistas não andava toda a gente com priorito porque as situações acabam por se resolver mas era prática ou vem sendo prática comum quando não se resolve a coisa com facilidade ou com os tratamentos mais habituais o pedir uma cultura os famosos estudados vaginais que eu fico sempre nervoso quando já fiz o estudado vaginal estudado vaginal em que se vai pesquisar vai fazer culturas de bactérias vem a gardenarela fez tratamento que tem gardenarela dá-nos muito pouca dá-nos muito pouca informação e muitas vezes quando há quadros que não respondem aos tratamentos habituais acabou por crescer a tal ecoli que vai crescer muitas vezes e portanto ela já fez a moxicilina se calhar entretanto já tem uma candida ou tem uma candida sintomática que não tinha previamente porque fez a moxicilina às vezes o desmontar estes casos dá muito, muito trabalho sem dúvida a clínica tem que continuar a guiar a orientação destes casos é uma arma sem dúvida para o bem e para o mal Sim, eu de facto direi nesse caso pouco toca na questão também até do microbioma eu comentaria que até já estamos a ver e vamos ver brevemente seis estudos colectuais por sequenciação de nova geração para por exemplo o microbioma intestinal isso hoje sabemos que tem implicações por exemplo na aceitação no fevo de tratamentos por exemplo oncológicos e até já existem trasplantes fecais temos a medicina dentária que também tem a questão também do microbioma a cavidade oral que também poderá vir e já há algumas alguns estudos algum interesse nessa situação com algumas situações clínicas e sabemos lá que mais podemos vir a ter muitas mais outras questões agora isto eu direi que o maior entrada nós tivemos agora uma e voltando outra vez a pandemia um explodir eu diria de uma indústria de uma aplicação que era convenhamos era um pouco de nicho até diria elitista muito fusticada e um pouco quase conotada como rocket fight mas democratizou-se bastante e hoje há uma 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 estrutura montada quer da parte da indústria que fabrica este tipo de tecnologias quer da parte de quem as as valida e quem as utiliza no caso dos laboratórios e também ajuda a desenvolver-las uma imensidão de meios foi criada para o FASCOV que provavelmente vai fazer ser aumentar a disponibilidade deste tipo de testes sem ser então onorosos como eram como se poderia pensar e estou imaginário fazendo algum tipo de futurologia pós pandémica mas de facto eu acho que a nossa maior entrada no momento serão se calhar as mentalidades e aí eu lavo a provocação aos nossos três convidados já que sendo sendo clínicos não estamos habituados se calhar a pedir um conjunto de informação toda ao mesmo tempo algo mais dicotómico tentarmos ver se é isto ou não é partimos a seguir portanto mudamos o paradigma e o outro que inevitavelmente tem que ser é que muitas vezes seja os sistemas de faturação públicos ou de seguradoras ou etc estão feitos também nesta lógica não estão feitos numa lógica de facto da abordagem findrómica como é que como é que comentam este aspecto talvez começando com o doutor Henrique sim acho que há aqui uma questão há duas questões penso que tem que haver uma certa quebra de gelo em relação a alguns aspectos de diagnóstico de determinadas doenças principalmente aquelas cuja ou rastreio cuja cuja precocidade de diagnóstico preciso pode realmente resultar numa numa num outcome mais favorável para o doente e depois naturalmente e no que se refere também aos rastreios a relação custo-efetividade é fundamental para justificar qualquer tipo de utilização de um novo de um novo programa ou de um novo teste seja o qual for penso que esta esta utilização em massa nesta fase pandémica vai resultar naturalmente numa num novo numa nova distribuição de equilíbrios em relação à disponibilidade destes testes e à acessibilidade aos mesmos e penso que isso vai colocar também alguma pressão quer do lado do custo quer do lado de quem tem que custear e pagar não é? E temos talvez também que aqui para tornar esta acessibilidade e tornar esta a utilização destes testes mais democrática digamos assim tentar perceber do lado também dos laboratórios o que é que pode de alguma forma ser esmagado e do lado daqueles que são os entre aspas vendedores dos testes o que é que também pode ser trabalhado nomeadamente a nível de interlectoros intervenientes ou ou intervenientes na cadeia intermédia intermédia não é? E que também tem os seus lucros daí quer do lado da parte laboratórica acho que é apesar de tudo a vertente mais importante nesta cadeia no sentido de colocar esta pressão mas também na quebra de alguma mentalidade dicotómica como diz o doutor Carlos que necessariamente terá que ser dicotómica em muitas situações mas noutras não eu já referi aqui que em contextos de quebras de ciclo mudanças epidemiológicas de circulação de vírus de alguns diagnósticos diferenciais importantes entre bactéria e vírus na co-infecção vírica me parece de todo importante e crucial que esta estratégia possa ser considerada e validada naturalmente Doutor Pedro ou o doutor Osvaldo quer me comentar? Eu acho que vai haver um papel importante das sociedades vai ter que haver regras não vai ser só o disponibilizar testes os testes já percebemos hoje em dia é fácil desenhar testes e cada empresa vai lançar testes com painéis diferentes com possibilidade de pesquisar coisas diferentes nós hoje temos uma coisa que tem tanto de útil quanto de perversa às vezes que são os algoritmos que podemos ter no telefone etc e eu acho que nós vamos acabar numa prática cada vez mais guiada por isso perante tal quadro perante tais sintomas perante tal situação o painel adequado é este é preciso pesquisar isto e a co-infecção acho que vamos cair muito nisso vai ter que haver regras muito rígidas vai ser preciso haver muita educação no fundo o que nós não fizemos em relação às culturas por exemplo na patologia vaginal e falando especificamente dessa área vai ser preciso fazer neste campo nós no HPV onde já demos lá alguns passos nós continuamos a ver que ainda estamos ainda há quem pesquise vírus de baixo risco há quem não confia nos testes ainda há quem continua a fazer testes HPV anualmente portanto temos muito para andar em termos de educação há muito a fazer nas gerações mais novas que já vão crescer nesta área eu acho que vai ser muito mais fácil para nós eu já quer queira quer não tenho que me puxar cada vez mais para o grupo de lá e eu acho que é mais difícil temos que nos adaptar mas temos um papel importante nisso de facto eu diria que realmente a utilização desta informação e tendo que ir novamente ao SARS-CoV que infelizmente é uma situação que acontece muitas vezes é que é muito mesmo estando pegando as palavras do Pedro Batista cada vez temos se calhar algoritmos que até podem estar na palma da mão num smartphone e podemos ter algo cada vez mais sistematizado em guidelines clínicas algo que nunca sobrepõe e nunca acaba que é a avaliação e o enquadramento clínico do resultado laboratorial é uma coisa que eu digo muitas vezes porque muitas vezes porque acompanhado da outra frase que é o laboratório não é um resultadório nós quer dizer nós limitámos a dar dá-nos um resultado mas o resultado por si só não vale nada se não for interpretado também clinicamente e isto é verdade para o SARS-CoV porque um teste profetivo pode ter muitas explicações e eu fazendo uma analogia que costumo fazer para muitas vezes para quem não para pessoas mais que não são tanto da área da saúde quando nós vamos pesquisar um dado agente ou uma dada condição por um teste molecular e se compararmos por exemplo no caso de SARS-CoV um vírus e ele for representado por um automóvel o teste do antigênio vai procurar se punhamos o pneu e o teste molecular não vai procurar uma instrução para fabricar um pneu e daí a dava darmos um salto de dizer-nos que achamos uma instrução temos lá um automóvel é o mesmo salto mental de enquadramento que um clínico tem que dar quando recebe um diagnóstico laboratorial e isso é algo que temos que ter sempre presente e que obviamente o teste molecular tendo muito mais precisão muito mais sensibilidade e muito mais necessidade obviamente não vai poder dar salto dar uma informação mais precisiva que vai ajudar no fundo o clínico a enquadrar melhor essa essa situação e eu eu queria de uma vez que o Frosval também introduzia este tema saber a possibilidade de de podermos de poder causar algum tipo de 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 problemas o facto de detectarmos mais eventualmente isso será um problema pelo menos no início para os clínicos ou é algo que será tropafado rapidamente o detectarmos mais continua como falámos aqui várias vezes é perceber se esse mais é de valorizar no momento em termos de intervenção terapêutica ou termos uma informação que nos pode servir perante uma clínica que vem a aparecer e isso é muito importante já nas culturas se fazia cartografia microbiana e pode ser importante não necessariamente indutora terapêutica portanto eu acho que tentando da minha parte aqui um pouco sumarizar nesta área da biologia molecular e deste interesse eu penso que o que estamos aqui a tentar ajudar é contribuirmos para os colegas para os diferentes profissionais e até um pouco já de população menos diferenciada nesta matéria de literacia no assunto há um esforço que tem que existir por parte das empresas e dos laboratórios no sentido de contribuir para essa literacia e demonstrar que efetivamente há ganho há vantagem há necessário estudos que sejam perspectivos comparando com as técnicas existentes colocando todas as peças dos custos e quando se fala dos custos não é só custos económicos é custos de saúde uma série de privações de trabalho uma quantidade de efeitos naturais de medicamentos isto tem que ser colocado porque só assim é que nós conseguimos convencer quem nos no fundo contribui para isto da saúde seja ao Estado ou às companhias portanto eu penso que este trabalho tem que existir e depois não esquecer já agora estando uma técnica disponível a sensibilização para os diferentes colégios de especialidade neste caso da ordem dos médicos para que existam esses devidos procedimentos devidamente codificados para que depois se perante todas estas evidências se mostre por exemplo aos subsistemas ou companhias seguradoras que tratando melhor os seus segurados eles vão ser menos doentes no futuro e vão lhes ficar menos custosos e esse raciocínio tem que ser aplicado à tutela que quer em última análise tratar as pessoas mas não gastar dinheiro ora todo este exercício é um exercício que tem que ser trabalhado mas que não podemos neste caso a parte dos laboratórios das companhias que propõem isto têm um esforço de um ainda a fazer para demonstrar como aliás qualquer princípio de um medicamento nas diferentes fases para chegarmos à conclusão de que há uma mais-valia não só de detetar mas há mais-valia de contribuir para a saúde em geral da pessoa Obrigado eu para arrematarmos o último tema e para fugirmos porque pararem tivemos muito no campo da microbiologia dos agentes dos vírus dos bactérias do microbioma e e de facto o vaftus nucleides conhecendo as as páginas digamos das instruções da vida dizem-nos muitas outras coisas e eu estou-me a lembrar de por exemplo de algo também que pode ser utilizado no campo da epigenética e por exemplo nós hoje temos evidências muito robustas que a formação do carcinoma do colo do outro e também da cabeça do pescoço indivíduo pelo HPV produzem alterações genéticas precursoras de oncogénios que hoje são muito bem identificadas e se calhar até com a vacinação do HPV provavelmente vamos ter esse tipo de marcadores ou seja nós não estamos a verificar um anjo de causador mas estamos a identificar alterações no DNA do hospedeiro que indicam que ele já está num processo provavelmente sem retorno de oncogénios estamos a prever o futuro no Facebook Pedro Batista quer falar um bocado desta possibilidade concordo plenamente até acho que já tivemos esta conversa e hoje tenho a sensação quando estamos a tratar lesões de alto grau em mulheres mais jovens eu cada vez mais tenho a sensação que estamos a fazer hiatrogenia e sobre tratamento quando nós pensamos se pensarmos que classicamente o que dizia é que das lesões de alto grau 10 a 30% progrediam para cancro e quando íamos ver a maior parte dessa era HPV 16 e 18 e sendo que reduzimos a 90% a taxa de HPV 16 e 18 nas mulheres vacinadas a maior parte dessas lesões estariam destinadas a não progredir portanto grande parte do que hoje estamos a fazer é sobre tratamento daí um dos interesses de avançarmos com a idade de início do rastreio é não apanhar esses casos dar tempo para que haja regressão da lesão a metilação acho que é um conceito acho que não é não é segredo que estamos também a trabalhar a validar um teste desse género eu acho que vai mudar completamente a nossa prática em termos de triagem claro que nos vai introduzir conceitos novos como tratar a mulher que não tem ainda uma lesão de alto grau mas partindo desse pressuposto da irreversibilidade sabemos que vai ter problemas mais tarde ou mais cedo da mesma forma que lesões que hoje consideramos graves e nos preocupam a nos ficar muito menos preocupados e não as tratar e vigiá-las acho que de facto isso é um capítulo absolutamente novo em termos de HPV nós vamos ter que repensar a próxima geração pouco vai falar se tudo correr bem há um campo que será erradicado ou praticamente erradicado vai chegar ao ponto de não justificar rastrear por ser raro mas haverá uma geração que ainda vai olhar para isto de uma maneira completamente diferente não vai falar de alto grau não vai falar de baixo grau vai falar de índice de mutilação de índice de risco acho que é a próxima grande mudança a seguir aos testes de HPV a seguir à vacinação eu acho que é essa a grande revolução Obrigado eu penso que podemos começar com os portanto os final remarks e agradecer aos demais ao magnífico painel de oradores que aqui tivemos acho que os temas abordados davam por fissol cada um deles um webinar infelizmente tivemos que fazer aqui um tour muito superficial por todas por todo este mundo de aplicações possíveis e abordámos uma parte deles não necessariamente todos longe disso e também agradecer ao público às pessoas que nos tiveram a ver em casa e que eventualmente também nos venham a ver depois e também queria agradecer também a equipa da Unilave que torna possível fazermos este webinar e deixaria-vos com os votos de um bom fim de semana que já estamos perto e que portanto tenham com cuidado já que a Delta ainda anda aí e portanto temos que passar um bocado para fazer este grande etapa até voltarmos à nossa normalidade muito obrigado a todos boa noite e obrigado obrigado também tchau 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 tchau